Invernal Maquina infernal Esforçando seu sangue Escalar no amar Crábido, escala, dourado, safante Corpo, suado, tritura, sangente Repai, agonia, suor, a força, evidente Cervo, entrando, culturada, crise E olha mesmo a ida em crânios sem dentes Crânios sem dentes Invernal Maquina infernal Esforçando seu sangue Escalar no amar Morda, humano, sacrifício, bem Infermuta da vida e vizéia em ninguém Esfoliação, condição precária Caraca, salada, salário de fome 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 De sangue Grábido, escala, dourado, safante Corpo, suado, tritura, sangente Tempo, entrando, culturada, crise E olha mesmo a vergonha entre grânios sem dentes Sem dentes E olha mesmo a vergonha entre grânios e frio E olha mesmo a vergonha entre grânios e frio Voltando seu sangue em escala global Aquele final, aquele final Voltando seu sangue em escala global Aquele final, aquele final Voltando seu sangue